Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seguinte galera, a gente conheceu todas as caminhonetes, né? Na verdade eu já conhecia elas, vocês também já conheciam a maioria delas. Essa correria que a gente fez nas concessionárias era mais pra saber valores atualizados, se tem a pronta entrega ou não. E uma das coisas que eu fiquei mais espasmado assim é que muitas delas tem a pronta entrega. Então eu coloquei aqui algumas delas, só que daí tem alguma divergência. Algumas tem a versão top de linha, as outras não. E eu falei pra vocês desde o primeiro vídeo. Agora a gente não tá com meu pai aqui, porque meu pai é meu mão de vaca, ele gosta de pegar as versões de entrada, né André? E a gente prefere a top de linha. Por que a gente prefere a top de linha, galera? Porque tem mais coisa, justamente porque tem mais conforto, mais itens, mais coisas pra mostrar, várias outras coisas. Mas vamos lá. Quais são as caminhonetes que tem a pronta entrega? A L200 tem a pronta entrega. Hilux tem a pronta entrega, mas com ressalva. Com ressalva, porque só a versão SR que tem a pronta entrega aqui em Campo Grande. Mas vamos colocar que ela tem a pronta entrega sim. S10 tem todas as versões a pronta entrega, todas. A L200 só não tem a de entrada. Então vocês viram que tá meio que um... A Toro, já falei pra vocês que foi descartada. A Maroc também tem todas as versões a pronta entrega. Maverick também tem a pronta entrega. Frontier tem a pronta entrega também. Ranger tem a pronta entrega. E a Han Classic não tem a pronta entrega. Ou seja, quase todas as caminhonetes têm a pronta entrega. Agora falando das versões top de linha, tá? Que eu falei pra vocês, não vou comprar de entrada, eu prefiro comprar top de linha. Vamos colocar o preço de todas as versões aqui top de linha que tem a pronta entrega, tá? Então vamos lá. Você lembra o valor da L200? Era 318? 317, alguma coisa assim. 317, é um negócio assim. Então a L200 está a 317 mil reais. A Hilux top de linha, eles não vão ter a versão top de linha. E agora? Não põe o preço? Põe? 368. É. A da GR, né? É. 368. Tá? A S10 top de linha, quanto que tá lá? 315. 315, né, que ela fez pra nós, né? Então isso aqui é pra vocês terem uma base no que que tá girando o valor delas. A Maroc top de linha, o cara fez pra nós lá em São Paulo, quanto? 320? Acho que foi isso mesmo. Pode ver, galera, que o preço delas tá tudo na mesma. Maverick é a versão única. 239 mil. Essa é a disparada mais barata de todas. A Frontier, a top de linha, tava quanto mesmo? 336, não conheci, né? É, né? É. 336. Nossa, caro, hein? E a Ranger top de linha, quanta vale a limita de top de linha? 323. Certo? 322, 900. Tá, 322. Tá. Então é isso, galera, ó. O preço delas são esses, tá? Então a gente tá falando da versão top de linha. Então a L200 seria uma HPS, 317 mil. Hilux, 368. S10, 315. Amarok, 320. Maverick, 239. Frontier, 336. E Ranger, 322, tá? Agora respondendo pra vocês aqui. É, no vídeo da S10, o povo pedia, aliás, no vídeo da Ranger, no vídeo da S10 o povo falava da Ranger. No vídeo da Ranger o povo falava da S10. Como assim falar? A gente, eu vejo todos os comentários dos vídeos. Isso que eu quero deixar claro pra vocês. Eu vejo o comentário dos vídeos, tá? Então nos vídeos da S10 o povo falava pra comprar Ranger. E no vídeo da Ranger o povo pedia pra comprar S10. E aí a gente foi ver outras caminhonetes, como o Hilux. Quando a gente foi ver a Hilux, o povo pedia a L200. Quando a gente foi filmar a L200, o povo pedia a Hilux. E ficou uma guerra, tá? E aí quando a gente foi ver a Frontier, o povo unanimemente queria a Frontier. Então é que depois a gente foi andar na Maroc e aí, mesmo assim, o povo pedia a Frontier. O que eu fiz? Abri uma enquete no Instagram, no backstage, tá bom? Acabei de abrir, ó. Coloquei a 32... Faz 32 minutos que essa enquete está rolando. Deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Então, acabei de soltar e vou aguardar o resultado, ó. Entre Frontier e a Maroc, ó. 4.200 votos pra Maroc. 2.756 pra Frontier, tá? Já no da Hilux contra a L200. 3.400 pessoas preferem a Hilux. E a L200 é 3.100 pessoas, tá? E na Ranger contra a S10, 3.400 pessoas na Ranger, 2.600 na S10. Então, essas três estão lutando entre elas, tá? Olha, quanto a Maverick, tá? Quanto a Ford Maverick, eu confesso que eu gostei muito dela. Era uma das caminhonetes favoritas, na minha opinião. Por quê? Porque anda mais, eu gosto de caminhonete que corre 0 a 100 em 7 segundos, 2.0 turbo. E é gasolina. Hoje a gasolina tá mais barata que o diesel. Hoje, na minha opinião, acho que um dos melhores negócios seria a Maverick. Apesar que eu não sei muito histórico de manutenção dela, de problemas. Uma caminhonete nova pode ser que ela dê problema igual o Pulse deu, porque é lançamento. Não sabemos. Mas, por ser uma construção americana, algo importado, eu acho que é difícil disso acontecer. Eu só não vou ficar mais nervoso aqui, galera. Porque no vídeo da Frontier, o povo desceu a lenha só porque a gente andou na Amarok. Só porque a gente andou na Amarok. Agora, é lamentável, né, galera? Lamentável porque daí você faz a enquete e a Amarok ganha. Você faz os vídeos, olha os vídeos das caminhonetes todas que a gente fez. A gente mostrou a Amarok azul lá em São Paulo. Mostramos a S10, a Ranger, Hilux, todas elas. Adivinha qual que deu mais visualização de todo mundo? Volkswagen. Eu não sei o que acontece. O povo critica a Volkswagen, mas é a Volkswagen que dá visualização. O povo critica a Volkswagen, mas nas enquete é a Volkswagen que ganha. Nos vídeos que eu fiz lá na Europa, só dava visualização quando mostrava a Volkswagen. Aí a culpa é minha com o negócio de Volkswagen. É complicado, galera. É complicado os negócios. Eu não sei qual comprar, mas eu tenho certeza que se eu comprar uma Frontier... A Frontier foi a que menos deu visualização de todas. A Frontier, qual outra que deu menos visualização? Acho que foi a Ranger, não sei. Eu tenho que... Não, eu vou olhar aqui agora. Vamos abrir aqui o YouTube. Vamos ver o que o povo tem interesse em assistir. Vamos abrir agora o nosso canal aqui. Backstage. Vamos focar aqui. Vamos ver qual que gerou mais interesse nos públicos. Então vamos nos envios aqui. A Maroc em 22 horas nem completou um dia ainda. Já deu 68 mil visualizações. Já passou o da Frontier aqui que a gente fez. Os dois vídeos da Frontier. Um deu 58, o outro deu 65. A gente postou depois da Maroc e deu mais visualização que eles. A RAM Classic, 66 mil views. L279, perdeu para a Hilux realmente. Dá para ver aqui. A Hilux deu 91 mil views e a L200 deu 79 mil views. Já também bate com a enquete que o povo prefere a Hilux do que a L200. E quanto a Ranger e a S10... Ah não, a S10 deu mais visualização que os dois vídeos da Ranger. 103 mil views. Foi o que mais deu view foi a S10 aqui de visualizações. E aí se você for comparar com o vídeo da Maroc Azul, que deu 112 mil visualizações. Também, claro, esse vídeo foi postado depois. Mas ainda assim você vê que é lamentável. A Volkswagen dá mais visualização. É impressionante. É o que o povo mais senta o cacete. Mas é o que mais dá visualização. É o que mais dá interesse do povo ver. Então o que eu fiz? Eu fiz a enquete. Quem vai decidir vai ser vocês. Eu fiz a enquete lá. Aqui ganhar a gente compra. Então hoje está ganhando a Maroc. Está ganhando a Ranger. E também a Hilux. Dessas três ganhadoras nós vamos fazer mais uma enquete para desempatar isso aí. Entendeu? É o único jeito da gente desempatar isso aí com democracia. Porque eu não vou pôr mais o meu na reta de escolher uma caminhonete para não dar visualização. Entendeu? Sendo que eu já falei que não é para fazer projeto. Mesmo eu falando que não é para fazer projeto com essa caminhonete. Entendeu? O povo ainda assim insiste que tem que fazer projeto com a caminhonete. Então eu não sei. A gente faz o que? É democracia então. Vamos fazer a enquete. Aí o povo fica falando. Ah, mas a enquete tem que fazer no YouTube também. O YouTube não entrega a enquete para todo mundo. Já provei isso para vocês. Dá 20 mil votos. 20 mil entrega para pouca gente. Sendo que no Instagram entrega para todo mundo. Mas detalhe, galera. Isso daí faz meia hora que eu postei. Eu vou deixar dar um dia completo. Então vocês vão lá e votem. Vão lá e votem na caminhonete que vocês achem melhor para a gente comprar. Eu fiz isso. Eu fiz essa mesma democracia quando eu comprei a minha primeira Amarok V6. Eu lembro que nos finalmentes foi Ranger e Amarok. A que mais deu votos foi Amarok. Eu fui lá e comprei Amarok. Ou seja, eu segui o que os inscritos queriam fazer. E agora eu vou agir da mesma forma. Aqui ganhar eu vou comprar e pronto e acabou. Eu não quero mais saber disso aí. Entendeu? A culpa não vai ser minha. A culpa vai ser de vocês. Vão lá e votem na caminhonete que eu tenho que comprar. Porque sinceramente, eu já estou indeciso mesmo. Eu gostei de todas elas. Entendeu? Então, chegando, a culpa não vai cair no meu rabo de novo. Eu não posso levar essa culpa para casa mais uma vez. Então votem na caminhonete que vocês querem. A L200, Hilux, S10, Amarok. A Maverick, eu praticamente, apesar de eu ter gostado dela, eu tive que tirar ela do palio porque meu pai falou que ela é pequena, não dá para viajar. Essas coisas todas aí, entendeu? Então fica complicado. Mas eu gostei muito da Maverick, viu? Eu gostei muito dela. Mas, infelizmente, ela está fora do palio. Então vocês vão e votem. Mas lembrando, galera, eu vou comprar a versão top de linha ou a mais próxima da top de linha que tiver a pronta entrega. Tá bom? Então, assim, um adendo. Um adendo muito importante. O povo falou da Frontier, que tinha uma versão que chamava XZ, que a mulher da concessionária não mostrou para a gente, André. Que ela é tipo uma Ataque, mas ela tem os faróis de LED. Ela não chega a ser uma Platinum. Mas, de qualquer maneira, se eu fosse comprar, eu compraria a Platinum. Se fosse... Bom, vamos lá. No cenário atual, se eu fosse comprar uma Ranger hoje, seria aquela Limited azul que está pronta entrega lá na concessionária. Se eu for comprar uma Frontier, vai ser aquela branca Platinum que está pronta entrega na concessionária. Uma veria que a gente vai ter que pular, infelizmente. Se for comprar uma Maroc, vai ser uma azul, aquela azul escuro que está lá na Caraigá, por R$320 mil. Se for uma S10, vai ser uma High Counter, aquela que está pronta entrega lá na Percal. A Hilux, que é o problema, porque não tem GR a pronta entrega. Mas a gente poderia caçar uma GR no Brasil inteiro. Tenho certeza que alguém deve ter uma GR para vender. O problema é que a gente vai tomar... Vamos tomar até encostar com o imposto, porque vai ter que buscar em outro estado, vai ter que pagar em PVA, não sei o quê. O povo não baixa o valor de Hilux, mas a gente vai ver se a gente acha pelo menos uma SRX dela, que vai ser mais barata, porque daí já não vai ser mais R$338 mil. Vai ser lá pelos seus R$330 mil. Mas eu confesso que eu quero a GR. Eu gostaria de ter a GR, porque ela tem mais potência e eu gosto de potência. Então seria a GR. E se for a L200, vai ser aquela HPS que está pronta entrega lá na Mitsubishi. Vai ser essas caminhonetas que nós vamos levar para casa. Então vai lá e vote e vamos ser democráticos e vamos aprender a respeitar a decisão dos outros seguidores. Porque acontece muito isso. Parece Lula e Bolsonaro isso aqui. Está parecendo isso agora? Se o Lula ganhar, o povo do Bolsonaro vai ficar triste. Se o Bolsonaro ganhar, o povo do Lula vai ficar triste, vai ficar dando hate. Não, galera. Pelo amor de Deus. Vocês vão votar e vocês que vão decidir a caminhonete que a gente vai ter que comprar. E eu não quero choro nem vela. É a maioria que decide. Pronto, acabou. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou para vocês.